Nós vamos via zoom com o Ricardo França, ele é professor de desenho realista e hoje vai conversar com a gente, só pra vocês terem uma ideia nós vamos acompanhar o trabalho desse professor de desenho realista, Ricardo França porque ele atua há mais de 15 anos com essa técnica e ele vai conversar com a gente Ricardo França, tudo bem meu querido? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Vanusa, com você? Tudo bem, meu amor, onde é que você se encontra nesse exato momento? Eu e minha esposa estamos morando em Santo Antônio de Lisboa Eita! Aqui no Piauí, próximo da cidade de Picos Muito bom, me fala um pouco da tua história que nós queremos apresentar pra quem está assistindo o nosso programa porque a gente tanto traz pro programa como a gente vai de encontro a vocês profissionais Muito obrigado pela oportunidade Você já disse uma parte dela, eu dou aula de desenhos há mais de 15 anos Sim Uma boa parte desse tempo foi dando aulas aqui no Piauí Eu sou natural do Pernambuco E junto com minha esposa nos mudamos pra o Piauí há uns 10 anos Desde então eu dei aulas em várias cidades aqui no estado E tem sido sempre um prazer encontrar pessoas que têm alguma inclinação pra desenho e que precisam desenvolver a sua técnica Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa riqueza que nós temos dentro do estado do Piauí Você como de Pernambuco, estando fora do país, obviamente, mostrando que o Piauí tem talentos A gente tem trazido grandes profissionais pra cá, mas eu queria que você me falasse um pouco do que você enxergou E do que você vê nesse mundo dos desenhos dentro do nosso estado Ótimo Na realidade, o desenho é uma maneira de expressão É mais ou menos como a escrita Nós usamos pra nos comunicar e também expressar sentimentos Cada pessoa de cada lugar vai expressar, portanto, visões de mundo diferentes Que é o que nós chamamos de cultura O Piauí, ele favorece alguns termos de cultura Por exemplo, eu mesmo, quando vim morar aqui, percebi que eu prestava muito mais atenção ao céu Porque nas cidades de interior dá pra você perceber mais nitidamente o céu Sim Do que numa cidade grande, por exemplo Também, os jovens de onde eu ensinei, dos municípios Eles tinham algum contato a mais com a natureza E esse contato a mais com a natureza Ele faz com que a pessoa tenha naturalmente mais criatividade ou curiosidade Tive a oportunidade de dar aulas, tanto na cidade do Ipiranga do Piauí Quanto em Santo Inácio do Piauí E também na cidade de Picos O que eu venho percebendo dos alunos do estado É esse interesse no aprendizado e em demonstrar, através do desenho Aquilo que está também ao redor deles Eu sempre procuro incentivar os meus alunos a primeiro desenvolver a técnica pura Quer dizer, ele vai fazer um desenho não por causa do que ele pensa Mas do que ele precisa aprender Depois que ele desenvolve a técnica Aí está na hora de ele mostrar o seu povo A sua fauna, a sua flora O seu convívio e expressar, portanto, a sua forma de ver o mundo A gente está vendo algumas peças suas aqui Algo que foi feito por você E assim, um dos pontos mais detalhados relacionados A esse foco do desenho realista O que mais chama a atenção E o que verdadeiramente você pode dizer assim Não, Vanusa, aqui existe um grande artista Teve uma aluna minha recentemente A Edelvais Que eu falando para ela sobre o desenho ter vida Aí ela me lembrou algo que quando ela começou um curso Que nós temos um curso de desenho online E ela faz esse curso conosco Esse curso é guiado através de uma postila que tem 100 páginas Ela estava, acho que por volta da página 24 Então já tinha feito alguns estudos Nessa página 24 tratava-se sobre perspectiva Que é a ideia de representar a profundidade e a aproximação no desenho E lá tem um desafio que é fazer o desenho de uma cadeira O que me chamou a atenção é que quando ela mandou o desenho Eu disse para ela assim Sua cadeira tem vida E ela me lembrou isso recentemente Dizendo que tinha sorrido muito quando eu falei isso para ela Uma cadeira com vida Então o que você me perguntou Quando eu olho um desenho que eu vejo O que dá para ser visto é o potencial do aluno A maneira como ele retrata as coisas Se ele retrata de uma maneira fria Desligada da realidade Ou se ele tem interesse no aprendizado Em demonstrar algo ali Como disse o desenho Não é só um modo de retratar o realismo puro e frio A pessoa pode colocar ali seus sentimentos Quando o aluno coloca isso Isso pode ser visto mesmo no desenho inicial Onde não há tanta técnica Mas que você já vê alguma paixão por aquilo que ele vê Eu gostaria até de chamar atenção um pouco Agora há pouco a gente estava com a psiquiatra Conversando aqui com a gente Que é a Daniela Mourão Uma grande profissional por sinal E quando a gente Hoje o programa foi todo casado Muito nesse lado da saúde mental A gente falou sobre tudo Exercício físico ligado à saúde mental Depressão, os cuidados Como a pessoa tem que verdadeiramente trazer tudo isso para si Isso me chamou a atenção Com a presença do Dr. Pádua Que esteve aqui essa semana E falando de câncer de mama E obviamente ele chamou a atenção para os cuidados da saúde mental De você não passar tanta raiva De você não se desgastar tanto Porque o câncer também ele se alimenta muitas vezes De todas essas dores O quanto é importante você fazer um exercício físico O quanto é importante você amar mais Você não se preocupar tanto Você tentar também trabalhar E tem um lado, como a doutora falou Das doenças mentais Mas também tem o lado De que você pode provocar uma situação Que às vezes Você pode dar um freio Ou que você pode trazer uma saúde mental para você E aí o que me chama bastante atenção É que tem situações da vida da gente Que elas são tão chocantes Que elas podem te colocar um problema mental Naquele momento Dependendo daquele gatilho Daquela situação daquele momento E aí quando você fala Desse lado realista Do teu lado profissional E nos desenhos Aí a gente casa também Que quando você vai num psiquiatra A primeira coisa que ele pede para você É que você faça Quer dizer, pelo menos Me lembro, já está com o tempo que eu vou Mas assim, os desenhos também Eles são incluídos muitas vezes Alguns profissionais incluem muitas vezes o desenho De uma certa forma também Incluir o desenho Na vida dos nossos jovens É também trabalhar essa saúde mental, né? Com certeza Você falou algo que muitas vezes Os meus alunos falam Que o desenho é terapêutico E inclusive Alguns profissionais da saúde mental Indicam o meu curso de desenho Justamente também a fim disso Da pessoa poder lidar melhor com a ansiedade Com problemas psicológicos em geral Porque o desenho lhe ajuda A focalizar aquilo que você está fazendo Eu não sei se daria tempo para demonstrar para você Brevemente como seria uma aula Sim E como isso ajuda a pessoa a se concentrar Naquilo que é a obra-prima da criação Que é o ser humano Vamos lá então? Vamos? Eu queria que você mostrasse para a gente Sim Pronto Eu estou aqui Essa é a maneira justamente como eu dou aula, tá? Então nas minhas aulas Eu uso aqui uma outra câmera Para mostrar a folha E peço que os alunos E também seus espectadores neste caso Os que estiverem acompanhando Podem fazer aí os desenhos Que eu vou demonstrar A primeira coisa que nós fazemos É treinar o aluno Como na escrita A escrever do jeito certo Só que no caso aqui É desenhar do jeito certo Quando uma pessoa é criança Às vezes ela pega o lápis assim Ou assim E vai fazer a letra Aí o professor faz Não, você tem que segurar assim Que é o que a gente chama de modo de pinça Bem, esse jeito aqui é o mesmo que a gente desenha Agora, quando a gente vai escrever Geralmente nós escrevemos assim Entrecortado Paramos Escreve, para E isso faz com que o nosso traço Fique sempre parado Entrecortado Que nós chamamos Então vamos aprender a fazer um traço reto É simples A pessoa vai ter em mente Que é como se tivesse engessado aqui o punho E vai usar desde o ombro Vai tentar sentir o ombro se deslocar Se afastar do corpo Sem mexer O punho E tentando fazer cada vez mais reto E mais leve Bem, a pessoa precisa treinar várias vezes isso Tanto no horizontal Quanto na vertical Quanto na diagonal Depois disso Aí vamos ao desenho na prática Que não vale a pessoa desenhar só isso aqui Numa aula Então o que é que nós aprendemos? Por exemplo Quando vamos fazer um olho Nós temos que ver aonde um olho se encaixa Eu vou colocar aqui um retângulo Então neste retângulo Então neste retângulo Que seria mais ou menos aonde um olho Daria para se encaixar Dentro de um retângulo Eu vou agora colocar O formato do olho Eu vou fazer isso com três traços Veja Um nessa direção Um neste E um nesse aqui Depois disso Eu vou fazer a parte interna do olho Que é o lacrimal E aqui eu faço a parte da pálpebra inferior O que é que já aprendemos a partir daqui? Nessas três divisões do olho Essa aqui é a parte mais alta Ou seja É dentro Da parte interna do olho Do lado interno também da íris Temos aqui o outro lado da íris E essa aqui seria a parte mais baixa do olho Depois disso nós temos o que nós chamamos de Vinco da pálpebra superior Por que que temos esse vinco? Porque a pálpebra superior sobe e desce Diferentemente da pálpebra inferior Tente subir, por exemplo, sua pálpebra inferior E você vai ver que não consegue Não tem como Só a pálpebra superior que desce Quando ela sobe Ela forma essa linha aqui Porque a pele adentra no crânio Ou no orbicular do olho Então nós temos aqui já o olho A sobrancelha vai acompanhar o mesmo rumo Mesmo caminho Uma inclinação, duas, três Depois disso O que nós chamamos de esboço O aluno precisa aprender A melhorar o seu esboço E fazer o que nós chamamos de reafirmação O que é reafirmação? É ver aonde o desenho está bom E aonde ele estiver bom Nós vamos mostrar isso Seria assim Vou colocar aqui o lado da luz Logo a pupila E vou como Não só reforçando Mas melhorando o desenho Os cílios Não precisa colocar muito Vou já escurecer a pupila Aqui também já escureço um pouco da íris A medida que vou descendo vai ficando mais claro Deixo o lugar do brilho Vinco da pálpebra superior Eu agora tento trabalhar melhor o meu traço Para que seja um traço mais contínuo Mais longo Coloco essa linha aqui E aqui vai ter outra linha Que é onde ficam os cílios O lacrimal Que é por onde nós choramos Quem gosta de chorar E aqui estaria a sobrancelha Bem, essa parte do olho Que é essa daqui Ela é mais funda Então nós colocamos um pouco de sombra aqui Já essa parte aqui Ela é mais alta Então nós vamos com a sombra Nós vamos a partir daqui mais escuro Aqui um tom um pouco mais claro Aqui vamos deixar branco E aqui, uma curva com um C fechado E sombra novamente Note que não pode ser tão forte Quanto os outros traços que fizemos anteriormente Agora vou escurecer a sobrancelha Aqui em cima da sobrancelha Nós temos uma parte que é elevada no crânio Essa parte aqui A órbita supraciliar Está acima da sobrancelha É o que faz ter essa curva aqui Abaixo da testa Isso pode também ser visto no crânio Deixa eu pedir para a minha esposa Que está aqui perto Pegar aqui para mim um crânio atrás Essa ali é a minha companheira de trabalho Não sei se vê a parte Cuidado para não se assustarem aí Os alunos batizaram de puro osso Então está aqui o nosso crânio O olho é totalmente protegido Porque ele fica dentro dessa órbita aqui Então aqui nós temos o zigomático A arcada aqui supraciliar O arco supraciliar A glabela e o osso nasal O olho fica aqui protegido É interessante perceber como que nós fomos criados De uma maneira tão perfeita Que a maneira como fomos feitos Ela protege justamente as partes que são mais sensíveis E também mais usáveis Como é o caso do olho Então isso nos ajuda justamente a refletir Não só na parte técnica do desenho Como também nos ajuda a pensar sobre a vida Motivo pelo qual eu costumo dizer Que é o slogan que nós usamos Que desenhar é contemplar a vida Essa é apenas uma pequena demonstração De como são nossas aulas Agora o que me chama a atenção Nesse exato momento É da forma como você Você nos encanta mostrando Esse trabalho E a gente entende Verdadeiramente que esse trabalho Você aí e as pessoas de forma online Da forma como você explica Da forma como você realmente entra Nesse desenho realista Mostra o quanto Uma pessoa que já tem Esse desejo, essa vontade Eu gosto O quanto ela pode realmente Se profissionalizar também E procurar entender um pouco mais E você mostrou esse lado Psicológico, mental O quanto as pessoas Durante esse longo tempo da pandemia Por que tanta gente se encontrou Nesse mundo dos desenhos Quantas pessoas puderam se encontrar Nesse mundo Tem um porquê de ser E você acabou de uma certa forma De explicar aí E passar essas informações pra gente Isso é muito importante E a gente já lembra logo as pessoas Que ele está longe Porém está perto de vocês As pessoas que quiserem entrar em contato Vai aparecer o Instagram Dele aí E você vai poder manter contato com ele Eu acho muito interessante De levar esse trabalho online Para os nossos jovens Aqui dentro do estado do Piauí Ajudar as nossas famílias Isso é muito bom Mandar um abraço pra sua esposa Né? Que está aí Cadê ela? Um beijo pra ela Um beijo linda Ela está aqui Um abraço Um beijo princesa amada Que bom estar te vendo Parabéns a vocês Não demora muito pra vir pro Piauí, tá? É sempre um prazer muito grande Estar junto com a mídia Que passa e tem essa intenção De ajudar na cultura dos jovens No aprendizado de algo positivo Manual Pra que eles não fiquem imersos Só no mundo digital Verdade Quem quiser entrar em contato com você O nosso Instagram Que é o Estúdio França E além disso Nós também temos o nosso site Que é o www.estudiofranca Que é o C sem cedilha .com.br Então nós temos lá um site Que mostra como é o nosso curso Inclusive Dia 29 Próximo sábado Às 3 horas Nós vamos ter uma aula demonstrativa Que também será através do Zoom Os alunos que estiverem interessados Em participar É apenas uma taxa cobrada Podem entrar conosco Através do nosso WhatsApp Entrar em contato conosco Nesse número Que é o 899-8809-9872 Tá certo É um prazer também atender Tô super feliz Tá bom Vamos estar sempre fazendo Esse trabalho bonito Tá Entre em contato sempre com a gente Com a nossa produção E nós queremos Trazer mais piauienses Pra mostrar o trabalho Não só aqui dentro do Piauí Mas fora também Tá bom Alguns desses alunos Que você mostrou Inclusive aí São daqui do Piauí Acho que a maioria deles Na realidade São do Piauí E eu queria só aproveitar Uma coisa Pode ser? Pode É que hoje Na realidade ontem Eu e minha esposa Completamos 13 anos de casados Olha que lindo Parabéns Que Deus abençoe Essa união Com saúde Com coragem E que vocês estejam unidos A um propósito Que é viver bem E mostrar que a família É necessária Um beijo Pra esse casamento lindo Beijo pra vocês É o que nós temos tentado Nesse tempo E ela tem sido sempre Muito importante Também para o nosso trabalho Muito bom O Estúdio França Eu costumo dizer Só aconteceu por causa dela Amém Ela sempre me encanta Eu até escrevi algo pra ela Posso ler aqui? Daria tempo? Se for rapidinho dá É rapidinho Eu escrevi pra ela um pequeno poema Ela não sabia ainda não Deixa eu ler Ai que lindo Vamos lá O poema diz assim Coloca essa princesa aí Um dia Um dia uma luz Uma cor Que tudo isso tem a ver Com o nosso belo amor Ora meu amor Um dia como num jardim Vi teu olhar florescer em mim Uma luz Desse olhar surgiu Uma ave no céu sorriu Uma cor vermelha reluziu Eram as maçãs coradas e corantes De um amor juvenil Amém Que coisa Ah não Mas tem que terminar com um beijo Cadê o beijo? Ai que lindo Que Deus abençoe a vida de vocês Nós amamos Com certeza esse povo Que tem sim A presença do Piauí Na vida de vocês Que Deus abençoe esse casal Tchau Obrigada Obrigada Vanusa Linda Obrigado viu Amei gente Olha É ou não é uma saúde mental? É